Olá, eu me chamo Johnny Robson e irei apresentar o trabalho Avaliação de Monoterpenos para o Controle do Carrapato Bovino Hipcephalus Micrópolis. Hipcephalus Micrópolis é um carrapato que parasita principalmente bovinos. O controle desse carrapato é realizado por meio da utilização de carrapaticidas químicos sintéticos. No entanto, o uso indiscriminado desses produtos tem levado a uma pressão seletiva de carrapatos resistentes, além de promoverem a contaminação dos produtos da pecuária bovina. Uma alternativa viável que tem sido considerada para o controle de carrapatos é o uso de produtos naturais, em especial os monoterpenos, que são descritos como promissores e podem atuar tanto isoladamente quanto em associação com moléculas já disponíveis no mercado. Dessa forma, considerando a problemática apresentada anteriormente, o presente trabalho tem como objetivo avaliar o efeito de monoterpenos sobre larvas do carrapato bovino Hipcephalus Micrópolis. Carrapatos foram mantidos em becerros da raça Girolando para o ensaio de imersão larval. Aproximadamente 100 lavas foram adicionadas em cada uma das soluções feitas para o terpeno e o tubo foi imediatamente fechado, agitado por alguns segundos e deixado em repouso por 10 minutos. Depois de secas, cerca de 100 lavas foram transferidas para pacotes de papel de filtro e fechadas com clipes e avaliadas para contabilizar a mortalidade após 24 horas. Através do método citado anteriormente, foi possível obter os seguintes resultados, como mostra a tabela 1, onde é possível ver a concentração letal para 50% das larvas de ribicéferos micrópolis. Nessa tabela a gente consegue observar que os monoterpenos linalol, S-limoneno, R-limoneno, alfa-terpineno, geraniol, gama-terpineno, beta-miceno, beta-pineno e alfa-pineno tiveram eficácia sobre larvas do carrapato Hipcephalus Micrópolis com destaque para o linalol e o S-limoneno, que desencadearam os melhores efeitos garrapaticidas, sendo representados aí pelos menores valores de CL50. De certa forma, este estudo investigou a eficácia garrapaticida de monoterpenos acíclicos, monocíclicos e bicíclicos contra larvas de ribicéferos micrópolis e demonstrou que eles podem ser aplicados para o controle do carrapato bovino, assim como podem constituir um importante alternativo ao uso de carrapaticidas sintéticos.